Ah, então você achou que por conta de eu não ter soltado um vídeo de análise do Atlético logo depois do jogo, não ia ter análise do jogo? Então achou... Falou certíssimo, tá? Porque eu não sei se você percebeu, não deu pra assistir aquele jogo. Vocês viram a transmissão da FGF, ou pelo menos tentaram ver a transmissão da FGF? Não tem encabimento, cara. Não tinha transmissão pra assistir. Mas calma aí, vai ter um momento pra reclamar da transmissão do jogo, tá? Como não teve jeito de fazer análise do jogo, porque eu não consegui assistir o bendito jogo, então vou fazer pra vocês aquilo que eu já faria nessa noite, que é trazer pra vocês tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Goiano, incluindo o próprio jogo do Dragão, que eu vou falar um pouquinho do que pelo menos deu pra assistir, né? Naqueles poucos momentos em que a transmissão não estava travando, né? Então, sem mais delongas, vamos já passar direto pra essa tabela, falar de todos os jogos que aconteceram desde a quarta-feira. Mas antes disso, vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho pra acompanhar os próximos lançamentos, considera que você é membro do canal, que ajuda muito a gente a continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Vou passar jogo a jogo, falar um pouquinho, tá? De cada jogo, e passar aqui pra vocês os gols da partida. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar pelos jogos da quarta-feira. Começando por Goianésia e Anápolis, o primeiro jogo que abriu, né, de fato, o Campeonato Goiano, e pelo menos nesse jogo tivemos também o primeiro gol do Campeonato, né? O Goianésia recebeu o Anápolis, que o ano passado foi semifinalista, né, do Goianão, perdendo apenas para o Goiás, que chegou na final. E o Goianésia, iniciando aí uma nova temporada, né, o ano passado acabou não se classificando, mas também não caiu para a segunda divisão, né, do Campeonato Goiano. E com isso, inicia a temporada, inicia muito bem, porque jogando em casa, venceu o Anápolis por 1x0. O gol foi do Luan, Luan que recebeu um passe de cabeça do Vinícius, após a defesa do Anápolis, teve uma saída errada ali na recuperação. Vinícius cabeceou, o Luan cortou para a direita e chutou, sem chances para o goleiro do Anápolis, fazendo o gol aos 3 minutos do segundo tempo, e que foi o gol da partida, tá, foi o único gol da partida, e que deu a vitória para o Goianésia, que inicia o campeonato com seus 3 pontinhos. O Anápolis ficou aí, né, vai ter que recuperar os seus pontos na próxima partida, inclusive vai enfrentar o Vila Nova em casa. Já às 7h30 da noite, a Aparecidência, a nossa Cidinha, né, recebeu o Iporá, duas equipes que chegaram às fases decisivas do Goianão ano passado, e as duas equipes foram eliminadas pelo Dragão também no ano passado, o Iporá nas quartas de final e a Aparecidência na semifinal. A Cidinha recebeu o Iporá e o Iporá saiu na frente, tá, inclusive um belo gol, uma enfiada de bola assim precisa, que encontrou o ponta direita que cruzou para o meio da área, e o Alain Paulista, camisa 9, finalizou para abrir o placar para o Iporá, jogando fora de casa, saindo 1x0. Mas pouco tempo depois, a Cidinha conseguiu chegar a um empate, em uma jogada ali pelo meio também, com o Alain James, ou Alain James, enfim, chame, fale como quiser, eu falo Alain James, né. Então, o Alain James conseguiu fazer a jogada dentro da área, finalizou, a bola ainda contou com um desvio ali na zaga do Iporá, e com isso, Aparecidência empata o jogo, e esse foi o placar final, Aparecidência 1, Iporá também 1, as duas equipes ficam com 1 ponto, e de fato foi o único empate da rodada, beleza? Na próxima rodada, a Aparecidência visita o craque de Catalão, enquanto isso, o Iporá recebe o Goianese. Às 8 horas, nós tivemos Vila Nova e Goiatuba, Vila venceu por 2x0, a análise do jogo está aqui em cima, tá, para vocês acompanharem, vou deixar aqui o link do card, para vocês poderem assistir, tá, a análise dessa partida. E às 8h30, tivemos Jataiense 2, craque 1, um jogaço de bola, inclusive, um jogo com muitas ações ofensivas, os dois times levando perigo nos gols adversários, mas o Jataiense abriu o placar num belíssimo contra-ataque, gol do PH, num lançamento ali bem feito ali pela esquerda, finalizou no canto do goleiro, sem chances, 1x0. Aí depois tivemos 2 gols de falta, coisa que já é complicada no futebol brasileiro, né, um gol já é difícil, imagina dois. Primeiro, o Everton, do craque, empata o jogo numa cobrança pela esquerda, né, cobrança precisa ali, na onde a Coruja dorme mesmo, golaço. No segundo tempo, o Jataiense teve uma falta na entrada da área, o Ben Hur foi para a cobrança, cobrou belíssimamente, fez um golaço também, ampliou o placar para o Jataiense, fez o 2x1 e esse foi o placar final. Jataiense que vem da divisão de acesso, né, foi segundo colocado na divisão de acesso do Goianão, e inicia essa jornada na divisão principal aqui do nosso estadual, com vitória, 2x1 em cima do craque. E na próxima rodada, o craque recebe a parestência, né, como eu comentei agora há pouco, já a Jataiense vem a Goiânia enfrentar exatamente o Goiânia. Já na quinta-feira, nós tivemos os dois times, né, que faltavam da capital entrando em campo. O Goiás, na Serrinha, recebeu o Goiânia no clássico gol-gol, enquanto isso, o Dragão, às 8 horas da noite, foi a Morrinhos enfrentar o time da casa. Começando pelo Esmeraldino, o Goiás recebendo o Goiânia, o Goiânia, inclusive, bastante reformulado do ano passado, teve um jogo muito complicado, tá? O Goiânia levou muito perigo ao gol Esmeraldino, teve várias chances a bolas na trave, o Esmeraldino também, o Goiás também, teve várias chances, conseguiu levar a bola na trave, até em cobranças de falta, e o jogo se encaminhava ali para um 0x0, até que teve a entrada no segundo tempo do Breno Herculano, que entrou já, não fazia gol desde o ano passado, o último gol dele foi, no ano passado, se não me engano, foi contra o Morrinhos, vou colocar aqui embaixo o nome do time, mas o último gol dele foi no Goiânia do ano passado. Então, o Breno Herculano entra em campo, e poucos minutos depois recebe o cruzamento vindo da esquerda, e finaliza num belíssimo voleio, abrindo o placar para o Goiás. Fez 1x0, e o placar foi esse mesmo. O Goiás inicia com uma vitória, num jogo muito difícil, um jogo onde o Goiânia realmente empenhou-se bem, jogou bem, mostra que pode vir mesmo para esse campeonato, para se destacar mais do que no ano passado, que apesar de ter conseguido a classificação para a segunda fase, o Goiânia acabou eliminado nas quartas de final, com uma derrota bem dolorosa, exatamente para o Goiás. Esse ano pode ser que consiga um desempenho melhor, do que foi no ano passado. E o Goiás inicia aí a sua trajetória com uma vitória. Agora, falando do Dragão, eu busquei assistir o máximo que eu pude ali o jogo do Dragão, vocês sabem, eu traria para vocês aqui a análise, mas foi muito complicado assistir aquele jogo. E aí vem o momento da reclamação, porque, ô Federação Goiânia de Futebol, se vocês querem manter a transmissão na mão de vocês, vocês precisam organizá-la, para que os torcedores consigam acompanhar, porque do jeito que foi esse jogo, eu espero, eu torço de coração, para que vocês tenham tirado o jogo do Atlético contra o Morinhos, como uma experiência para melhorar as próximas transmissões, porque foi extremamente complicado assistir. Caiu várias vezes. Primeiro, vocês não liberaram os comentários, porque está lá no YouTube como se fosse para criança, então não tem como comentar. A transmissão toda hora travava, e aí cortava pelo menos uns 20 segundos do jogo, e assim, fica incapaz de você fazer qualquer análise, tá? Mas por cima, falando assim, do que deu para analisar, deu para acompanhar nessa transmissão, o Atlético entrou nervoso, tá? O Morinhos teve algumas chances em contra-ataque, pelo que deu para perceber, tinha algum bom contra-ataque, mas também estava nervoso pela estreia, e o Atlético tendo dificuldades para criar pelo meio, o Wagner Love recebendo pouquíssimas bolas, as jogadas saindo principalmente pela esquerda com o Guilherme Romão, e até mesmo pela direita com o apoio do Bruno Tubarão, mas ali algumas dificuldades para a criação. Normal, é a primeira partida da temporada, é normal que o nervosismo atrapalhe mesmo, mas eu até esperava mais do Dragão, que acabou conseguindo achar um gol ali, teve um pênalti numa bola que pegou na mão do zagueiro dentro da área, cobrança do Shailon, que renovou inclusive o contrato, tem o Shailon, ele estava para sair, estava cotado para ir para o Inter de Porto Alegre, mas enfim, acabou ficando no Dragão, e inicia a temporada com um gol, fez o gol de pênalti, 1x0, e o segundo tempo, o que deu para acompanhar, foi um jogo moroso, com poucas chances, um jogo complicado, de realmente se analisar, até por conta da transmissão, mas com um golzinho ali de pênalti, o Atlético inicia a temporada com vitória, precisa fazer mais do que isso, até porque o próximo jogo, já será Goiás e Atlético, no caso Atlético e Goiás, já que o Atlético joga em seus domínios ali no Ascioli, e claro que vai ter análise desse jogo, porque eu estarei no estádio, então vou ao estádio acompanhar o jogo, e trarei a análise completa para vocês aqui no canal. Ah, e apenas para concluir, o Morrinhos, que enfrentou o Atlético, na próxima rodada sai para enfrentar o Goiatuba, lá na cidade, enquanto isso, o Goiânia, que jogou contra o Goiás, recebe a Jataiense na próxima rodada. Com esses resultados, a classificação da primeira rodada fica assim, o Vila em primeiro colocado, empatado com todos os outros que venceram, Vila, Jataiense, Atlético, Goianésia e Goiás, dividem a primeira colocação, e aí o Vila está na frente, porque o Vila tem o melhor saldo, fez 2x0, tem dois gols de saldo, e assim fica na primeira colocação, todos com três pontos. A Paracidense e o Iporá, que empataram o seu jogo, ficam com um pontinho. Já os times que perderam, Crac, Anápolis, Goiânia, Morrinhos e Goiatuba, esses estão com zero, e vão precisar se recuperar nas próximas rodadas. Então é isso galera, o que vocês acharam da primeira rodada do Goianão? Curtiu aí o resultado do seu time? O que você achou aí dessa primeira rodada, dos resultados, das partidas? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui, vou ler todos os comentários. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos, que estão sempre aqui acompanhando, essas transmissões, o futebol goiano em geral, estaremos sempre aqui acompanhando, e trazendo todas as notícias para você, beleza? Curte esse vídeo aqui, que ajuda demais, se inscreve no canal, marca o sininho, e considere se tornar membro do canal, a partir de R$ 1,99, você me ajuda demais, a continuar trazendo esses vídeos, com qualidade aqui para o YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, e um abraço de torcedor, para todos vocês.